Não tem pecado aqui? Não. Ué, mas com base em quê? No que está escrito. Por quê? Na concepção judaica, pecado é a transgressão da? Se não tem lei, não tem pecado. Ué, como assim? Espera aí, que tiro é esse? É esse tiro. Porque até o regime da lei, o pecado estava no mundo. Por quê? Porque pecado é a transgressão da lei. Se tem lei, o pecado estava no mundo. Mas, o pecado não é levado em conta, quando não há lei. Então, enquanto havia lei, tinham pecado. Os homens eram considerados transgressores. Então, os pastores agem, como se nós ainda estivéssemos debaixo da lei. Quando você vai a uma reunião e os pastores dizem, pecadores, sabe o que ele está dizendo? Vocês estão debaixo da lei. Porque o pecado só estava no mundo, quando havia lei. E Cristo fez o quê? O que é que Cristo fez? Tirou a lei. Tirou ou não tirou? Tirou. Então, até o regime da lei, o pecado estava. Então, todo mundo que estava lá na lei, era considerado pecador todo. Olha como era a vida antes da cruz. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está escolhida. Isaías, antes da cruz. O pecado está no mundo. Entendeu? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido, para não poder ouvir. 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Alô? O pecado está no mundo. E o que que acontecia? O homem estava separado de Deus. Por quê? Porque havia pecado no mundo. Era a lei. E da cruz para cá, Cristo removeu o pecado. Paulo disse, nem morte, nem vida, nem anjos, nem nenhuma criatura, nada mais pode separar vocês do amor de Deus. Ah! Aí as pessoas dizem assim, é, mas olha o que que está escrito em Isaías. Alô? Isaías ainda é lei? É o período da lei. Paulo disse, enquanto havia lei, o pecado estava no mundo. E era essa situação, quem vivia debaixo da lei. Meu amado, sabe o que que Paulo ensinou a Roma? Não havia um justo. Nenhum sequer. Não há um que entendia. Não havia um que buscava. Por quê? Porque o pecado cobria todo mundo. Independente de ser santo ou não. Todos os que estavam debaixo da lei, eram considerados transgressores. Porque quando o homem cumpria um ponto, não cumpria o outro, era culpado de todos os pontos. Romanos capítulo 5, versículo 14, ele explica isso, olha lá. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Alô? 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 A morte reinou até quando? É Moisés. Da cruz para cá, quem reina é Cristo. É a vida, é a justiça, é a graça. Então diz que até Moisés, Lucas 16, 16, diz que a lei e os profetas duraram até a cruz. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Agora preste atenção. Mesmo sobre aqueles que não percaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que há de vir. Mesmo sobre Isaías. Isaías era santo. Era profeta, mas era considerado também como transgressor. Por quê? Porque a transgressão de Adão, cobria todas as pessoas que viviam debaixo da lei. Foi por isso que Paulo disse, não há um justo, não há um sequer. Paulo disse, é como está escrito. Não há um justo, não há um sequer. Amado, ouça. Debaixo da lei de Moisés, o mais santo é imundo. Debaixo da graça de Cristo, o mais imundo é santo no espírito. Amado. Você pode olhar o cara assim e falar assim. Ih, esse cara não jejua, esse cara não faz nada. No espírito, Cristo o santificou na cruz. Ele vive debaixo da lei. Ele é dizimista, ele busca Deus, ele ora, ele faz jejum, ele vai ao monte. É transgressor diante de Deus. Porque ele não guarda todos os mandamentos. Ele não tem a circuncisão. A lei do liberato. E outros, ele não vai a festa de Pentecostes. Ele não pratica a festa da premissa. E tantos outros que fazem parte de 613 mandamentos. Então Paulo disse, que a morte reinava, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão. Adão pecou, eu não pequei, dizia o profeta Jeremias. Mas você, está debaixo da lei. É transgressor Jeremias. Porque para nós judeus, transgressor. Não é quem bebe, quem fuma, quem roube. Eu vou falar daqui a pouco. Transgressor. É quem transgride a lei. E o que é que Cristo fez com a igreja. O que é que Cristo fez com aqueles que iriam viver da cruz para cá. E também com eles. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo. Para quem? Para quem duvida. Para quem questiona. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Quem crê que Cristo foi o fim da lei, diga amém. Amém. Ah, não há transgressão para você. Alô, amado. Não é a continuação da lei, é o fim. E eu tenho dito, eu venho a 200 quilômetros. Tem um semáforo dizendo. Velocidade permitida, 110. Eu venho a 200. Se eu passar, eu vou transgredir a lei do trânsito. Eu vou diminuindo, diminuindo. 90, 95, passo, 10 metros. Semana que vem eu passo ali de novo. E o prefeito mandou tirar aquele sinaleiro. Se eu passar 150, sou multado? Não. Acabou a lei. Eu não sou obrigado mais a praticar a lei de Moisés. Por quê? Porque Cristo, para nós, para a justiça de todo aquele que crê. Cristo foi o fim da lei. O fim do batismo. O fim do dízimo. O fim da obrigatoriedade. Cristo nos chamou para a liberdade. E ele fez isso para que hoje eu pudesse entender que o que separava os judeus dele, hoje não me separa mais. Eu citei aqui, Romanos 8, 38. Olha aí, olha aí, olha aí. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, a morte reinava até Adão. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes. Nem a altura, nem a profundidade, nem... E aí E aí Obrigado.